Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Eu quero Que sejas minha mulher para toda a vida Eu quero Acordar de manhã e ouvir bom dia Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Te amo Tu me pedras a luz e te dou a lua Eu quero Beijar a tua cara, minha loucura Há quem diga que és bobo Eu sei que não é verdade Seu cabelo é de ouro Seu sorriso de cristal Há quem diga que és bobo Eu sei que não é verdade Seu cabelo é de ouro Seu sorriso de cristal Pois eu já tentei esquecer-te Ai, minha alma Ai, não me trouxe a mim Porque ela sabe que essas coisas não sou eu a decidir Ai, não sou eu a decidir Ai, não sou eu a decidir Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Eu quero Que sejas minha mulher para toda a vida Eu quero Acordar de manhã e ouvir bom dia Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Te amo Tu me pedras a luz e te dou a lua Eu quero Beijar na tua cara a minha loucura Eu quero 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 ter-te para sempre a minha loucura Eu quero Que sejas minha mulher para toda a vida Eu quero Acordar de manhã e ouvir bom dia Há quem diga que és pouco Eu sei que não é verdade Seu cabelo é de ouro Seu sorriso de cristal Há quem diga que és pouco Eu sei que não é verdade Seu cabelo é de ouro Seu sorriso de cristal Pois eu já tentei esquecer-te Ai minha alma Ai não consegui Porque ela sabe que essas coisas não sou eu a decidir Ai não sou eu a decidir Ai não sou eu a decidir Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Eu quero Que sejas minha mulher para toda a vida Eu quero Acordar de manhã e ouvir bom dia Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Que sejas minha mulher para toda a vida Te amo Tu me perdas a luz e te dou a lua Eu quero Beijar na tua cara a minha loucura Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Eu quero Que sejas minha mulher para toda a vida Eu quero Acordar de manhã e ouvir bom dia Eu quero Quero ter-te para sempre a minha loucura Que sejas minha mulher para toda a vida Tu me perdas a luz e te dou a lua Eu quero Beijar na tua cara a minha loucura